Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu. E hoje temos aqui pra estar regindo a Rap do Ragnar, Vikings. O homem mais perigoso do mundo do Anyrap Produção Hunter. Bom, rapazes, vocês pediram bastante esse Rap do Ragnar no último vídeo que a gente trouxe ali do AMV, né? Do Ragnar Loutchbrock. Loutchbrock. E vocês também pediram outros tipos de vídeo, que são mais MVs do Ivar, do Björn, né? Que são os filhos dele. E a gente vai trazer sim, tá? Relaxa. Não sei quando. Acho que não vamos gravar tudo de uma vez, assim. Mas a gente vai fazer sim, tá? Bom, no caso dessa música, então, do Anyrap, vocês pediram bastante. Eu, como eu falei naquela música, naquele MV, no caso, né? Eu já vi essa música. Eu tô trazendo aqui mais pra reação dela, que tá conhecendo Vikings, vamos dizer assim, pela primeira vez, né? Conheceu lá Vikings naquele MV. E vai conhecer um pouco mais de Ragnar agora nessa música, tá? Então é isso. Antes de começar, vou pedir pra você escrever, deixar o seu like, deixar o seu like e também deixar o seu comentário. Isso é muito importante e ajuda bastante a gente, tá? Esse é o nosso método de pegar 20k no canal. Deixa eu liberar aqui pra vocês. É isso. E também deixando claro que agora eu não vou mais ficar vindo aqui no BES. Vocês reclamaram bastante. Então, se a câmera desfocar, é a vida. Porque eu não vou vir aqui ficar vendo. Então, se desfocar, é a vida. E é isso. Então, sem mais enrolações... Play. Quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify. Link na descrição. Essa música é bem antiguinha, acho que é um ano atrás. E a voz do rap mudou bastante, dá pra perceber já, cara. O herói que entra em Valhalla não lamenta a sua morte. Eu não entrarei no salão de Odin comigo. Ele vem com uma bússola? Eu não sei se a bússola exatamente. O Kondi não permitiu, só que mesmo assim eu fui. Pois o sangue de Odin, na minhas veias sei que flui. Amea só minha família, o combate será feito. Eu me tornei o Kondi desse povo inteiro. Por que continuar lutando entre nós? Causa-te um pedaço de terra. Me diz por que que não olhamos pra dentro de nós. Juntos o Pokémon se empatira, Inglaterra. Caraca. Você ameaça a minha família, agora vai pagar. Porém, vou te dar uma chance em Valhalla entrar. Se passar por essa morte, sem gritar nenhuma vez. Odin vai te aceitar, independente do que fez. Primeiro eu corto suas costas com faca e machado para iniciar. Depois eu abro suas costelas, uma por uma, começa a entortar. Creta. No fim, vou pegar suas flumas, coloca nos seus sobres como um assagante. Vigir para a bruxa, a sua água de sangue. Mas ele morre, né? Ele morre. Se não me engano, sem gritar ainda. Bravo. O que é isso? O que é isso? Mas ele mata o rei filho rei Tipo isso Ah não foi ele que matou, eu achei que tinha sido ele Ela é brava demais Ela é brava demais Não me arrependerei Que o homem não vai temer O faz inteiro que virou rei A tudo que hoje eu conquistei A tudo que ainda vou conquistar A tudo que ainda vou conquistar A meu destino apenas eu traçarei A Ragnar A Ragnar Quando eu era novo Eu tinha paixão pelas vitórias E feitos Mas com o passar do tempo Eu fiquei velho e perdi o desejo E eu falhei Em tentar atacar Paris de novo Sei que eu errei Rolou de novo em outra traição Eu te dei mais uma chance E quando quero você morro E se faz isso Você me magoou irmão Eu me afastei Eu desertei Porque todas minhas ideias só olharão Só que eu retornei E eu só voltei Para ver como os meus finitos Olha os homens aí. Vou escolha minha, morrer nesse dia, não foram os deuses, nem vou ser vidente, eu tracei minha vida como eu queria, então eu vou encarar a morte de frente. Um guerreiro que entra em Valhalla, não entra com medo, onde me aguarda e as alqueiras me levam daqui. Imagina o toque os gronindos quando descobrirem, a dor que você causou para o velho javali. Isso é porque, tipo, eu colo uma metáfora para ele, imagina os meus filhos se souber quando você fez isso comigo. E se eu não me engano, os caras vão lá e, né, eu acho que é isso, né. Informação do... Sem, quase nada, né. Ponte minha cabeça, é isso. Cara, é o Rei Ragnar, é o Rei Ragnar, é o Rei Ragnar, é o Rei Ragnar, é o Rei Ragnar. Cara, é que Vikings... Eu já falei isso, eu sempre falo, né, é o que você sempre falo. Já falei isso no outro vídeo, mas, cara, Vikings é uma série muito da hora, mano, é uma série bem diferente do que você tá acostumado a ver, né. Porque não existe muitas séries de Vikings, assim. Acho que o máximo que existe parecido talvez seja... Como é o nome daquela série que ficou famazona? Que é Gotch? Como é o nome dela? Esqueci o nome dela completo. É... Game of Thrones. Ah, tá. Que é, assim, tipo, é um pouco parecido. Então, são séries que não são tão famosas. Quer dizer, não que Gotch não seja famosa, né. Mas Game of Thrones tem um lado mais de fantasia, né, também. É, não é tão... Tem dragão e tal. Mas é parecido, isso que eu tô querendo dizer. Tipo, é um pouco parecido, assim. É um pouquinho pro lado também. Sim, sim. Mas Vikings é uma série, literalmente Vikings. Tipo, eu não posso dizer, é Vikings. Então, é uma série que se destacou bastante entre as outras. E por isso que eu acho muito da hora essa música. Inclusive, eu vi que Vikings tava fazendo 10 anos. Sério? A Netflix postou. Que da hora, cara. Não viu não? Que da hora. Vikings, Pink Blinders. Pink Blinders. É, Brooklyn Nine-Nine. E tinha mais uma série lá. Pô, louco. Acho que era a Orangies The New Black. Da hora, que da hora. Que tava fazendo 10 anos. Enfim, cara. Música muito incrível. E é isso. Esse é o Wagner. A música é muito da hora, né? Porque consegue sempre passar o sentimento dos personagens. E ele gosta de fazer esses personagens meio doidão na cabeça. É, é o Unirap, né? E, cara, ele, basicamente, ele começa a fazer uns discurso motivacional e o povo começa a seguir ele? Ah, eu não lembro exatamente. É que, assim, pelo que eu lembro da série, basicamente, ele queria ir pra uma... Isso tá falando no começo ali. Ele queria ir pra um outro lugar porque ele sabia que tinha uma terra. Como, caramba, eu não lembro. Como ele sabia que tinha essa terra. Ele deve ter sonhado. Ele inventou aquele negócio que ele sabia como ia até lá. Tipo uma bússola? Não é uma bússola, na verdade. Não é uma bússola. É um outro meio que ele inventou, que acho que ele usa o sol, que usa água. Sei lá o que ele usa. Mas ele usa algo do gênero assim que faz. E aí, só que o Conde, que era o cara que mandava neles lá, o Conde, né? Não deixou... Não queria que ele fosse. E ele foi mesmo assim. Só que daí, se eu não me engano, quando ele voltou, eu acho que o Conde chegou a ameaçar a família dele, algo do gênero. Não sei o que aconteceu. Só sei que eles lutaram e ele acabou ganhando. Que é aquele cara das costelas. Não, não. É um antes. É um antes. Ah, tá, tá. É um antes. Que ele lutou antes. Eles lutaram e ele acabou ganhando. Nisso que ele ganhou, ele virou Conde. Ele matou... Ah, tá. Então é assim. Ele matou o rei e ele virou o rei. Mata a pessoa, subida a pessoa. Eu acho que é isso. E aí, basicamente, todo mundo começou a seguir ele porque ele era muito forte, ele era muito inteligente. E ele sempre tomava as ações primeiro. Então, ele foi meio que tornando o rei sem ele querer ser rei. Tipo, todo mundo foi seguindo ele porque ele sempre tomava as decisões, ele era o mais forte, ele era o mais inteligente. Mas, tipo assim, aquele lugar que eles moravam era tipo uma vilinha? Era tipo uma vilinha. É. E aí, ele virou o rei do país inteiro, do negócio inteiro. Não, ele vira rei deles ali, se eu não me engano, se eu não me engano. E aí, eles vão atacando os outros meios até lá no próprio... Quando ele fala que matei o rei e aí eu virei rei, algo de gênero assim. Basicamente, ele mata o rei lá da cidade. Não sei se você tá enclatando, não sei de onde. Ele mata o rei lá e ele vira o rei. Tipo, eu não sei se ele vira literalmente o rei ou ele fala... É uma metáfora, tipo, matei o rei e virei o rei, tá ligado? Eu não sei dizer porque faz muito tempo que eu vi, então deixo nos comentários explicando melhor e caso eu tenha falado alguma bobeira aqui, tá? Sim, mas enfim, muito da hora. Se tiver música de outros personagens, tipo, dos filhos dele, não sei. Eu não lembro se tem. Pode recomendar aí nos comentários ou até outras músicas dele de outras pessoas que a gente vai curtir muito trazer. AMVs, qualquer coisinha aí que vocês queiram recomendar, até de outras séries parecidas. E é isso, cara, dá até pra trazer mitagens, talvez. Se vocês quiserem, cara, dá pra trazer sim, mano, se não dá problema pro canal, né? Porque tem algumas mitagens que dão problema, obviamente. Mas a gente, aqui a gente toma nossos cuidados pra evitar esses problemas, tá? Bom, rapaz, é isso então. Espero que vocês tenham curtido a reação. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sininho. E também deixa o seu comentário porque tudo isso ajuda bastante a gente. Estamos na meta de pegar 20k no canal. Falta pouquinho pra gente pegar 18k. Então dá essa força aí, tá? É isso. Muito obrigado por tudo. Bye. E tchau. Tchau. Tchau.